Boa noite, estão aí? Eu já vi que tinha 70 pessoas esperando, sejam muito bem-vindos meus amores a mais uma live do curso Gordices da Dea Bolos que no canal é Gordices da Dea Me chamo Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos pelo país e hoje eu vim aqui para te ensinar um bolo super simples, mega fácil como tudo aquilo que eu tento ensinar para quem é iniciante está comigo hoje a minha equipe, nosso diretor do canal que é o Andréia Rodrigues boa noite pessoal e lá nos bastidores, que vocês não estão vendo, mas não menos importante o Elton Ribeiro Borges, conhecido como Tom, que está lá nos bastidores respondendo a vocês muita coisa que eu não consigo responder, o Tom já vai responder pode vir que eu respondo mensagem, mas não sou eu não, é o Tom tá bom meus amores? Vamos entrando que eu vou te ensinar, talvez você assiste várias lives da Dea já é fã, já segue a Dea no Instagram, já segue a Dea no Facebook boa noite pessoal do Facebook você já conhece a Dea e você sabe tudo que eu vou fazer você só não sabe qual é a decoração que eu vou fazer então vou seguir o seguinte princípio, faz de conta que você está me assistindo a essa live pela primeira vez ok? Então quando você compra uma manga de confeitar, ela vem assim normalmente as pessoas colocam o bico de confeitar nessa manga e aqui nas laterais ficam duas pontas posso? pode com licença ficam duas pontas que a gente não gosta essa ponta porque elas estragam a decoração lateral essa ponta vocês estão vendo a ponta? ok? então o que que as pessoas fazem? elas pegam uma tesoura e cortam essas pontas errado André, por que que tá errado? eu sempre fiz assim é porque quando o fabricante ele fez a manga de confeitar ele já deixou essa borda a mais que a segurança pra que a sua manga não estoura quando você tira esta proteção principalmente na hora de colocar o recheio no bolo com manga que você faz qualquer tipo de pressão como você cortou a lateral qual o risco de estourar? então vou te dar uma dica legal limpe sua manga por fora faça isso vire a sua manga e coloque o bico André, essa manga é descartável? é vai depender de você pra utilizá-la novamente passou uma aguinha morna, uma água quente, lavou ela ela fica inteirinha pra você usar várias e várias vezes é porque dinheiro não dá em árvore e não é algo tão baratinho pra você que tá começando agora a jogar a cada osso ok? entendeu? Andréa, vamos fazer duas considerações vamos supor que a pessoa tá vendo pela primeira vez isso aqui, né? sim quem que é você? o que que tu faz dessa vida pra tu querer vir ensinar a fazer bolo? tu é mecânica? eu acabei de falar que eu sou professora de bolos artísticos não falei isso no começo? não falou? eu tô bem louco também mas se não falou, fala de novo então eu acabei de dizer sou Andréa Rodrigues, professora de bolos artísticos muito do que eu ensino aqui não é coisas que eu aprendi em cursos mas sim aprendi na minha vivência como boleira tá? antes de dar os meus cursos Andréa, e você tem uma boa didática? isso é a sua profissão? você é professora? sou professora de bolos artísticos pelo país pelo país inteiro e até fora do mundo pelo curso online, correto? mandamos curso online Andréa, agora acho que eu já mostrei um pouco do cenário pode chegar um pouquinho mais perto? pode, pode chegar nós vamos continuar com o Facebook até o final vou jogar com o pessoal do Facebook pro YouTube vamos deixar mais um pouquinho aqui que daqui a pouco acaba a bateria deve acabar de qualquer forma é? vamos deixar só mais um pouquinho o pessoal aqui então vamos lá Andréa, como eu tava falando pra você olha só a manga de confeitar vou reutilizar só que tem um detalhe você só vai conseguir reutilizar a manga de confeitar se você não rasgar a manga quando colocar o bico mas Andréa por que que precisa colocar bico de confeitar na manga? primeiro, eu tenho mania de usar bico de confeitar em tudo que eu faço na confeitaria sabe o que eu disse? outra coisa gente quanto mais familiarizado você estiver com o bico mais fácil será de manusear ele durante as suas decorações porque 90% dos meus alunos que fazem o meu curso eles fazem com um único objetivo eles querem saber confeitar com o bico de confeitar ok? então por isso que eu tô dando essas dicas muito práticas pra você gostaria de saber se vocês estão gostando? sinalizem pra mim vocês podem sinalizar isso pessoal dando um curtido, tá pessoal? curtir, se inscrever no canal Andréa, gostaria de dar uma dica pro pessoal também que tá assistindo bora lá Andréa fica lá, fica lá quando vocês assistirem a live não assistam com o celular assim, tá pessoal? assistam com o celular assim aí a imagem vai ficar muito mais próxima pra vocês então se vocês assistirem assim a tela vai ficar menor virem no celular assistam com o celular assim a live que vai ficar melhor a imagem pra vocês Andréa, tem gente que me assiste da televisão da sala de vítima coelhada ah é? eia eita noche ok meus amores, vamos lá agora eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um chantilly aqui batido até eu não gosto de bater na hora da live porque por causa do barulho da batedeira eu não consigo conversar com vocês olhem aqui o chantilly como é que ele tá tá bonito meu chantilly hoje hein Andréa? tá bonito? não vou te enganar tá bonito meu chantilly hoje vou colocar numa outra bacia porque aqui eu tenho um litro de chantilly posso te dar um conselho? pode não bata de um litro cada vez se você não tem prática e não é só pra quem não tem prática não gente às vezes você usa de um litro cada vez o chantilly quando você usa pra decorar ele fica ali esquentando e vocês sabem o que acontece quando o chantilly tá quente? não funciona chantilly tem que ser gelado ok crianças? agora pode falar? a Andréa a Luciana Lemos falou que tá assistindo você na TV de 50 polegados da mãe dela parece cinema se a gente aparecer meio cheinho é a televisão que é grande é a televisão que eu sou uma pessoa quase magra quase magra né Andréa? ok? vamos hidratar esse chantilly? prestem atenção a decoração que eu vou ensinar hoje ela é simples só que ela precisa de uma técnica muito importante qual é a técnica? de alisamento então hoje eu preciso que vocês prestem bastante atenção porque o alisamento tem que ser bom não pode ser perfeito porque não existe nada perfeito então o que eu vou fazer apesar do meu chantilly já tá bonito olha só bati o chantilly mas ele tá meio durinho eu não quero ele tão firme então ó coloquei assim que se hidrata o chantilly com o próprio chantilly ou água gelada ou leite gelado eu dou preferência pra hidratar com o próprio chantilly gelado no litro será que seria interessante você quando for decora o bolo comprar só uma caixa porque o bolo é pequeno? não né gente? então ó ô Andréa e se eu comprei só uma caixa? e sei lá eu comprei aquela que virou tipo um queijo ou deixei esquentar e aí o que que faz Andréa? se você só tem uma caixa deu ruim pra você porque a única coisa que faz o chantilly melhorar quando ele esquenta é colocar o chantilly duro e misturar faz sentido a lógica que eu estou falando? faz pega o chantilly duro mistura ele com o chantilly com o chantilly que tá quente e ele vai dar uma estabilizada agora se não tem mais chantilly pra misturar aí deu ruim olha Andréa eu queria mostrar um outro negocinho pro pessoal se me permite por favor o chantilly tá tão lindo pode 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 pro casa pode mostrar Andréa algumas pessoas elas não gostam que apareça o chat né? sim então pessoal pra você que não quer que apareça o chat você só precisa fazer isso aqui ó ó vou mostrar aqui o pessoal do youtube no caso que é com quem eu estou conversando nesse momento tá vendo o chat aqui pessoal as vezes o chat ele atrapalha um pouco a a visualização né do que Andréa está ensinando ó você clica na tela e tem esse balãozinho aqui ó você clica nesse balãozinho e deu tá vendo ó desapareceu as as mensagens então é só você clicar no balãozinho ali ó colocar pra não aparecer e pronto desaparece aí não vai atrapalhar a visualização de vocês aprenderam crianças? aprenderam? outra coisa também que eu vou ter que ensinar pro pessoal Andréa é soltar esse dedo no curtir que eles estão achando que vai cobrar cinquenta reais deles mas não cobra não pessoal ajuda nós solta esse dedo que é de graça aqui pessoal ó estamos aqui ok? virei a minha tela vou aqui ó nesse curtir ó e alguém deu um que não gostou aqui essa uma pessoa aqui ó mas vamos deu errado não sabia deu errado 280 deram o que gostar ó tá vendo pessoal show de bola Andréa dá uma mostradinha pra mim comentar por favor pessoal do facebook vou ser sincero com vocês nós estamos uma borracha segurando o nosso tripé que é um tripé antigo então eu não consigo fazer certos movimentos que é só no youtube que eu vou conseguir mostrar mais de perto né Andréa não vou nem mentir pra vocês olha aqui gente cadê os buracos do chantilly isso ajuda na hora de alizar o bolo olha lá agora lá Andréa não é eu querer te falar nada não mas se o pessoal que tá no facebook fosse pro youtube nós teríamos um sorteio no canal do youtube sério sério mas eles não vão eles não vão e outros se o pessoal que tá no facebook fosse pro youtube e se inscrevesse no canal chegava mais certo ao sorteio chegava certo ao sorteio e eles ainda correram o risco Andréa é de concorrer né o risco de ganhar o maior sorteio já feito na nossa empresa nesses 3 3, 4 anos aí que estamos vivos né Andréa que é concorrer a um curso presencial com a Andréa no ateliê dela aqui onde nós estamos você mais um acompanhante totalmente de graça a passagem da sua cidade não importa onde você mora desde que seja dentro do Brasil pra vir aqui na Grande Florianópolis no sul do país passagem de avião de ônibus da forma que você quiser de graça alimentação de graça durante esses dois dias que você vai ficar aqui hospedagem de graça então pessoal aproveitem vão pro canal do Youtube se inscrevam no canal que quando a gente chegar a um milhão de inscritos nós vamos fazer esse sorteio quero mostrar a textura que tá o chantilly tá pessoal do Facebook eu vou entrar na frente de vocês pessoal olha aqui peraí tá meio só um pouquinho Andréa deixa eu baixar aqui show agora foi olha a textura desse chantilly não vou te enganar tá muito bonito olhem aqui já viu pessoal olha que bonita essa textura agora vai pro bolo ok Andréa posso responder perguntas agora pode responder perguntas pode pode começar a perguntar show de bola pessoal do Facebook a imagem pessoal e tudo mais no Youtube é melhor mas podem perguntar por enquanto que eu vou tentar ler pra vocês ok vamos lá pessoal perguntas será que antes do pessoal perguntar será que o pessoal viu os últimos vídeos aqui do canal Andréa ah deve ter visto é pô você hoje é terça ontem saiu a primeira aula sobre espátula e amanhã eu já editei já tá no Youtube vai sair amanhã às 16 horas você fazendo uma decoração com espátula né Andréa só não aprende quem não quer né Andréa ah é amanhã tem um bolo lindo 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 a Raquel Silva Carreira ela falou assim no Youtube né tem como fazer chantilly chantilly com creme de leite tem sim só que é um chantilly não é industrializado e ele não aguenta o calor dois dias depois ele já tá amarelando perdendo a forma e ele derrete entendeu dá pra fazer mas quando é pra família quando é profissional não faz ó tem um pessoal aqui no Youtube falando eu vim do Facebook esses aí tão ligeiros tão ligado é aqui no Facebook Andréa agora a Alzira Santos falou assim ó é para ir agora para o Youtube isso isso mesmo Alzira daqui a pouco a gente vai ter que fechar inclusive que já tá quase acabando a bateria aqui Andréa daqui a pouco a gente vai fechar vai ficar só no Youtube então pode ir pra lá se fechar aqui eu tô no Youtube tá é pessoal Gordices da Deia Gordices da Deia no canal do Youtube tem muita coisa legal pessoal muita coisa bacana mesmo vocês vão ver como é simples e bonitinha você pode amanhã fazer o que eu vou ensinar hoje pode fazer reproduzir pro seu namorado pro seu cliente no dia dos namorados o que eu vou fazer hoje caraca mais simples Andréa acabamos de ter uma doação de 20 reais da Rosemary Barbosa é a Rosemary do Rio de Janeiro? é ela é aluna sua porque ela tá com uma foto aqui do bolo sabe por que ela tá dando 20 reais? por que? porque essa menina tá vendendo bolo da com o Paulo da Querida de Alessandra tá rica querida tanto fazer bolo a gente fica muito feliz com o sucesso dos nossos alunos né Andréa? muito feliz porque eu acompanho eles e eu vejo o crescimento deles quando eles postam em redes sociais e pra mim é muito gratificante Rose beijo meu amor inclusive ela saiu do Rio de Janeiro pra vir em Santa Catarina fazer o curso sério? caraca que legal ela ficou hospedada aqui no meu ateliê que legal não, não não ficou não não tinha o quarto no ateliê ainda agora eu lembrei não ela ficou no hotel ó pela foto ela foi quando era o ateliê antigo não era esse aqui né? não, não era o antigo não existia esse ateliê aqui ainda ela falou assim se não me engano ela falou assim Andréa estou aqui sempre aprendendo mais com você ego beijos que legal muito obrigado a gente sempre fala para os nossos alunos não façam só o curso e desapareçam mantenham contato com a gente sigam a gente nas nossas outras redes sociais até porque em confeitaria tem muita coisa bombando todo dia tem coisa que está em alta tem coisa que desce entendeu pessoal? então o que eu vou te dizer sempre você tem que estar ligado no que está acontecendo tem que estar ligado nas tendências e a gente semana passada a gente ensinou aqui no canal uma tendência internacional né Andréa? que é o Spike Cake sim, é o Spike Cake pessoal agora eu vou mostrar aqui para o pessoal do Facebook como é que faz para o nosso canal algumas pessoas estão com dúvida bora lá Andréa pessoal ó estou aqui no meu celular ok o aplicativo do YouTube a Andréa já até aparece aqui para mim mas eu vou aqui em cima vou na marrinha de pesquisar e vou digitar gordices ó inclusive na primeira apareceu gordices da ideia ó digitei gordices da ideia deu um pesquisar apareceu alguns anúncios e ó já apareceu aqui ó ao vivo cliquei ok pronto virei a tela já estou na live da Andréa tá bom pessoal? ok pode mostrar aqui Andréa para mim mostrando ó vou começar a alisar o meu bolo agora vamos para a técnica de alisar espátula reta faz de conta que encosta no bolo nem encosta tanto assim e gira ó lá fingi que encostei no bolo mas não encostei quase nada ordem a técnica porque as pessoas tem dificuldade a alisar o bolo olha só gente pessoal isso parece muito fácil muito simples mas na prática não é bem assim inclusive no domingo nós fizemos uma live comigo fazendo uma pessoa que tem zero prática que nunca alisou um bolo e não é tão simples que a gente vê a professora fazendo então exige prática tá pessoal então não fique frustrado em vez de você ficar frustrado vai no canal assiste eu fazendo dá risada se identifica e pratica não é verdade Andréa? perfeito olhem gente agora eu vou tirando outra coisa gente eu estou fazendo alisando o bolo num isopor deixa eu só puxar mais pra frente aqui gente você que acha que trabalhar com isopor é fácil não é fácil gente o isopor ele é muito leve e a gente tem dificuldade pra alisar no isopor sabiam disso? é verdade porque não tem o peso do bolo não tem o peso do bolo até a bailarina anda quando está com isopor em cima Andréa vamos fazer as perguntas que você pediu vamos lá bora lá que eu estou alisando enquanto ele pergunta o Fernandinho Neire esse aqui foi ver a gente lá na FIPAM ganhou conheceu os pessoalmente um abraço pro Fernandinho sempre nas lives ele falou assim Deia tem alguma forma de fazer um chantilly caseiro pra ir treinando os bicos? tem 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 pra fazer chantilly caseiro só não é barato você pode fazer com creme de leite tem gente que existia uma receita do tal do Guaraná Guaraná é remusificante nunca testei então assim ó tem gente que faz que treina bico gente sabe no que? faz um purê de batata e testa sério? é caraca eu nunca ouvi falar disso mas assim gente compra uma caixa de chantilly um litro de chantilly se ele render bastante dá pra fazer bastante coisinha entendeu? André sabe uma coisa que às vezes eu me pego o pessoal fazendo uma vez teve um dia que a gente testou né aqui a gente testou um chantilly só que o custo de você fazer era mais alto que você comprar uma caixa na promoção é gente então tem que tomar um certo cuidado né veja um chantilly na promoção aprende a dar ponto qualquer chantilly que você der ponto se você sabe dar ponto no chantilly gente você sabe dar ponto em qualquer chantilly o André o Rodrigo aqui pediu desculpa que chegou atrasado o Rodrigo o Rodrigo tá desculpado meu querido desculpado antes tarde do que nunca hein isso aí muito obrigado pela consideração a Maiele das Neves ela perguntou assim qual é o nome do canal do André eu não tenho canal o meu canal é o canal Gordices da Deia querida então tá aqui no canal mesmo só que no domingo tá então os vídeos quando eu apareço a gente faz umas brincadeiras de vez em quando aqui né André nesse domingo tem chocolate né André vai ter quer dizer vamos descobrir né vamos descobrir André me fez um desafio pra mim fazer alguma coisa com chocolate eu desafiei o André a ensinar alguma coisa com chocolate aí você me pergunta eu sei fazer alguma coisa com chocolate? vai aprender não sei tem até domingo pra descobrir alguma coisa eu não sabia fazer com chantilly e aprendi mandar um beijão aqui André pra Vânia Naves oi Vânia um beijão pra você tá bom Vânia? agora vou André como é que eu deixo as quinas perfeitas? vou te mostrar agora olhem só puxa pra dentro e solta puxa pra dentro e solta pode falar André a Irani Delmiro no Facebook ela falou assim faz com clara de ovo e açúcar pra prender boa muito obrigada pela sugestão outra sugestão usa a própria forma pra decorar não precisa nem comprar isopor não precisa nem comprar isopor ó vocês tão vendo gente que a técnica de alisar também é muito importante que a sua espátula esteja limpa eu vejo pessoas alisarem errado a pessoa fica assim quer ver? olha como é que as pessoas ficam ela pega e passa o chantilly no bolho e passa assim só faz assim o tempo todo assim tira o excesso de um lado e coloca no outro não tira o excesso tira o excesso do bolho tira o excesso tira o excesso do bolho ok? limpa a espátula eu sou de limpar muito a espátula não tô bem limpinho olha só André como tá lisinho em cima não sei se vocês vão conseguir ver agora pra finalizar vou dar uma dica André como é que você esquenta a tua espátula assim ó minha torneira é de água quente mas se você tiver uma torneira que não seja de água quente pessoal não tem problema coloque do lado uma bacia com água quente isso é pra finalizar pra fechar pra fechar os poros do chantilly André a Leia Gordinho deu uma uma dica que talvez seja interessante ela falou assim André diz pra Leia abrir o isopor e colocar uma pedra dentro fica mais pesado e ele não anda pode ser pode ser né fazer um buraco e depois sei lá fecha com uma fita alguma coisa assim talvez ó lá gente ó lá fechei os poros do chantilly ó obrigado pela sugestão Leia como é que fecha os poros do chantilly acabei de fechar os poros vou dar mais uma esquentadinha na minha espátula que eu sou chata faca Sandra ok tá pronto tá pronto mas eu sou chata que agora eu vou olhar a silhueta do bolo como é que tá o André a Sandra ela falou que também pra treinar dá pra usar aquilo lá que ela que a outra pessoa tinha falado de açúcar refinado leite gelado e colocar emulsificante também pode já vi gente fazer isso mas será que o custo daí já não bate quase a mesma coisa com o chantilly ou eu tô falando besteira pois é André você que é o meu o mentor daqui vê o que você achou tá reto abriu um buraquinho aqui mas já vou fechar agora ah é que você vai colocar é você não vai é tem que ficar bem o problema tá ir roscando aqui no meu nome na frente aqui é ah mas isso aqui você não pode parar aqui né porque aqui tá bem na frente sim tá ir roscando aqui no meu nome peraí André desculpa pessoal é acabou de aparecer aqui ó na tela do facebook que resta apenas 20% da carga da bateria vamos passar pro youtube somente vamos passar então só pro youtube porque não vai dar pra continuar aqui pessoal é já tá acabando a bateria de um dos nossos celulares ok aqui na verdade a gente abriu aqui só pra avisar vocês mas acabou deixando aqui pra vocês verem né pessoal canal gordices da ideia no youtube vamos continuar lá e se chegar a mil pessoas no youtube tem sorteio hoje vai ser o que que é as formas ou a guardarina hoje André não sei você quer definir tá eu vou definir mas só o pessoal do youtube vai ficar sabendo mas se nós temos aqui 850 pessoas no facebook se for lá pro youtube juntando com as outras 600 passa tranquilo dos mil show de bola show de bola pronto tá lisinho André eu vou abrir vou abrir aqui por favor se despeça do pessoal do facebook espero você não vou nem me despedir porque eu tô esperando vocês no canal do youtube pra nós finalizar esse bolo vai ser bem simples tá show de bola pessoal tá aqui o youtube continuamos no youtube agora eu vou vou fazer as quinas que o bolo tá certinho alisadinho como eu gosto espátula limpa ó lá show ó feito feito pessoal pode ver as perguntas ainda vamos ver André temos 630 pessoas vamos ver se vai vir alguém lá do facebook lembrando gente por que que demora pra alisar o bolo é porque é pra alisar de verdade não é alisamento meia boca que eu tô fazendo não gente olha aqui vou mostrar de perto o bolo pra vocês verem que não é alisamento meia boca não ó o El Maglário falou assim ó é possível fazer bolo de andar de chantilly sim sim dá sim tem que não pode molhar muito esse bolo tá que as vezes o recheio no bolo de andar conta muito 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 olha que coisa boa eu acho uma terapia por mim eu ficava só alisando agora vamos limpar o prato André vê se tá tudo certinho deixa eu só fazer uma coisa redondinho vai lá vê pra mim se tá tudo certo acaba nós vamos limpar o prato nem sujar o prato eu sujei pra você ter uma ideia é verdade hoje mas tão sensacional ó aqui você consegue colocar um topper pra pegar porque ele sempre vai ficar bem na se você for ficar em algum lugar ele vai ficar na frente não vai o topper não vai pegar em cima não está bom é porque ele ficou bem na frente né porque não tem outro lugar pra ficar e se tiver algum buraco do bolo sempre fica na frente sempre fica na frente pessoal não tem outro lugar que ele pode ficar mas deixa ele aí deixa ele ali então vamos ver as perguntas tá pronto show aqui eu tô procurando perguntas do pessoal algumas pessoas vieram do facebook pra cá André já chega deixando curtir e se inscrevendo no canal pessoal agora olha o que que eu vou fazer tá aliso aí o bolo tá porque que eu tô mostrando toda live realizando o bolo porque muita gente vem me pedir não é eu não consigo alisar o bolo então vamos ajudar vai que na vez passada você não entendeu a técnica e hoje você entendeu né Andréia a Nani Cris falou assim ideia recheio de mousse de maracujá combina com a cobertura de chancheli combina combina de preferência com massa de chocolate tá vamos começar a fazer as fases do namoro André vamos como é que o casal começa a fase do namoro pode mostrar lá por favor lá isso como é que o casal começa a fase do namoro olha lá deixa eu vir pro lado de cá eu acho que eu vou até subir de bailarina que eu sou dessas então vai lá vamos trocar de bailarina é a Soninha hoje não tá aqui a Sônia a Luciana o pessoal não ó vamos colocar aqui que o pessoal vai ver melhor Andréia levanta melhor show de bola e eu enxergo melhor deixa eu colocar aqui Andréia aí eu vou mostrar as fases do namoro até as fases do casamento agora tem que ficar desse lado aqui Andréia você eu vou ficar aqui coloque mais pra cá posso posso te orientar aí melhorou ou de que que eu fico aqui nessa ponta pra você entrar ali que eu fico em qualquer lugar não pra mim também deixa eu ajeitar aqui primeiro vai lá ó Aline Silva como descongelar o chantilly nós temos um vídeo ensinando exatamente isso né Andréia aqui no canal ó como descongelar normalmente eu deixo na geladeira tá gente a Maria da Penha tem como guardar o chantilly que sobra tem sim gente faço isso toda semana inclusive fiz um vídeo aqui no canal ensinando como é que faz isso a Rosilene Rezende também perguntou a mesma coisa pode congelar o chantilly batido só batido que você pode né Andréia eu costumo congelar só o batido o líquido eu não congelo eu bato o líquido que sobra vou fazer uma coisa aqui que tem uma rebarbinha aqui na minha Andréia a Márcia me fez uma pergunta que eu já vi algumas pessoas fazerem e eu gostaria de entender o porquê dessa pergunta a Márcia Oliveira de Sousa Nunes ela falou assim ideia tá assim ela falou assim ideia posso congelar um bolo já confeitado pois é mas pra mim por que você faria isso qual é o motivo de congelar algo confeitado já por que tipo ela quer fazer e deixar pra venda como é que se chama pra pessoa que faz pedido de última hora é eu não entendo porque exatamente você faria e já congelaria as pessoas me fazem essa pergunta eu quero entender por que que a pessoa quer congelar um bolo é do cliente é seu você comeu o bolo e sobrou e você quer congelar o que sobrou você quer deixar o bolo congelado pra quando o cliente pedir em última hora qual é a razão fala pra mim porque assim eu entenderia se ela falasse eu quero congelar a massa aí quero congelar o recheio é mas é o bolo inteiro confeitado eu não entendo muito bem pessoal me deu a opinião de vocês pra eu entender é o que achou show de bola posso dar uma sugestão baixar ele tá muito alto tá muito longe tá vamos lá aqui eu gosto de pegar um pouco a sua mão entendeu fazendo coisa como é que você coloca agora sim André deixa eu chegar mais perto primeira fase namoradinho beijinho do lado da bicicleta ok qual é a segunda fase do namoro é passar o primeiro dia dos namorados juntos então aqui tem mais um aqui aí passa o primeiro dia dos namorados deixa eu ver quer que eu segure é aqui vou segurar pode colocar aí ó eu falar dela que ela não tava aqui hoje a Sônia Henrique Mesquita apareceu ô meu amor fez uma doação pro canal e falou assim ideia você é top cada decoração mais linda que a outra minha cadeira ainda está aí André eu já tinha tirado já tava reclamando de você tava falando de ti agora tava falando agora pouco de você tu e a Luciana desapareceram né tô de olho já 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 vou ensinar uma coisa tá gente quando vocês usarem topper pra ele não manchar e não contaminar o seu bolo plastifiquem antes de recortar ok André isso aí é papel fotográfico isso é papel fotográfico ele é feito pra usar em cima do bolo se você entrar lá no papel arroz especial você vai ver que tem ele pra pedir entendi entendeu André mas eu gosto de grudar no bolo toma só esse cuidadinho André algumas pessoas falaram que sobre o congelado o bolo é pra pronta entrega mesmo não nem o cliente quer comprar um bolo e sonhar que esse bolo já tava congelado ninguém quer gente tá bom não façam isso sabe o que que eu acho que interessante dá quando recheio brigadeiro e quatro leites dá sim mas eu não faria André sabe o que eu acho que interessante o pronta entrega sei lá um cliente pediu um bolo pra você pagou 50% ou pior ainda não pagou nem 50% e cancela e aí você já tá com aquele bolo pronto aí você oferece a pronta entrega um bolo que já tá pronto e pra pessoa tirar num dia ou dois no máximo agora fazer pra deixar congelado não faça isso eu não ia gostar de saber que eu comprei um bolo que foi congelado juro pra vocês eu não iria gostar eu tenho certeza que vocês também não eu encostei no bolo com a minha mãozinha agora ó a Chiller Cabral perguntou o chantilly não fica aguado com sabor não fica com sabor aguado colocando água não os grandes mestres da confeitaria usam água gelada eu que uso chantilly puro sabiam disso ah é sim os que tem os que já trabalham já tem confeitaria na veia trabalham há muito tempo ai ai o Carlos Confeiteiro falou que depois de casado o pau quebra nova já vai colocar o próximo ali o próximo topo olha só vamos lá vamos lá pelos estágios do namoro se conheceu numa praça tá aparecendo aqui vou tirar os comentários da minha frente que eu não enxergo se conheceram numa praça tudo bonitinho os dois né vai tirar o comentário tira o comentário só um tiquinho só um tiquinho tira os comentários só um tiquinho conseguiu tirar? sim ok vou tirar os comentários só pra nós fazer aquela novelinha né ai o casal se encontra na bicicleta na praça ele se apaixona pela moça começa a namorar pede ela em namoro lá na praça ai no primeiro dia dos namorados eles trocam presente ai ela gosta de gato e descobre que ele gosta de gato também ai o que que eles fazem ele pede ela em noivado ó tá vendo ó começou a namorar passou o dia dos namorados e ele pediu ela inovado qual é o próximo passo gente? qual é o próximo passo ai eles adotaram um cachorro adotaram um cachorro? adotaram um cachorro e ai o próximo passo é casamento gente olha aqui deixa eu ver se aqui vai dar pra ver e o outro é a separação mas não faltou espaço no bolo então a gente vai deixar fora isso ai Andrei que maldade brincadeira gente morena tá vendo isso tô brincando morena brincadeira olha lá o próximo passo é um casamento vai dizer que o cliente não fica chonadão de ver um bolo desse qual o cliente que não ficaria emocionado hoje eu tava comprando balão numa loja de decoração e o namorado pediu um balão personalizado escrito quer casar comigo olha que bonitinho ou seja vai pedir a menina em casamento tá vendo ó ó gente André a Elisiane Pires do Santos falou assim ideia não gosto de chantilly só faço de chantilly o que você acha não cobra mais e perca o dinheiro na verdade o encarece um pouquinho nada que seja não não é tanto assim o encarecimento tá não agora gente ó ou coloco isso em cima peraí que não tá mostrando em cima ou vamos colocar este aqui só um minutinho pra mim subir a Priscila Nascimento perguntou se esse bolo é fake bolo é fake e o bolo fake é mais difícil pra decorar do que o bolo fake é mais difícil de decorar que o bolo verdadeiro show agora o que nós vamos fazer em cima né olha agora foi aí ó olha olha gente tá faltando umas coisinhas não tá agora vai umas pérola ali não vai André pra dar um tirãozinho vai qual é a cor de pérola que eles querem fale pra mim André você colocou torto tá torto é porque olha só deixa eu ver isso aqui é a recombola ele tá pra cá tá então vamos vamos não aí 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 será vamos ver e agora hã pérolas pretas e vermelhas o que vocês acham uma boa vamos ver o que o pessoal tá perguntando o que o pessoal tá mandando aí pra nós vamos ver perguntas tô procurando perguntas pérolas pretas e vermelhas vai dar uma manchadinha no ovo ó a Juliana Carlotti Fernandes ela falou assim olá a bailarina influencia para um bom resultado no alisamento parabéns pelo seu trabalho beijão obrigada influencia é muito totalmente influencia muito 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 o que vocês acham pérolas pretas ou vermelhas vou colocar preto eu acho que a preta vai sei lá vermelha não é mais legal talvez a preta talvez dê uma carregada no bolo né o que vocês acham vou botar esteira ó o pessoal tá falando vermelho vermelho vamos ver mas vamos esperar um pouco mais vermelha 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 André isso o pessoal falou vermelho ninguém falou preto tá tô procurando perguntas aqui do pessoal olha que romântico gente não ficou mimosinho rolo e simples bobo demais olha André a Cintia Gabriela falou assim André pergunta pra Déia por favor como plastificar o topper eu pego sabe aquela fita não é durex é uma fita largona que tem antes de você recortar se acaso você vai recortar você coloca antes e passa aquela fita tipo um durex só que largo é assim que eu uso gostou André eu meti um preto aqui porque eu acho que ia combinar muito você que manda não mas eu quero que o povo diga mas o pessoal falou vermelho coloca o vermelho embaixo do pé aqui ou começo daqui vamos lá pode falar é que eu tô procurando aqui perguntas pessoal a Maria Lucilete falou sim se essa live vai ficar gravada pra ela assistir depois vai sim querida imagem de gótio e vocês ao vivo exatamente vamos lá tô procurando aqui perguntas podem fazer perguntas pessoal sobre marcas a gente não fala sobre marcas tá pessoal vamos ver vocês querem saber a marca de quilo se eu não entro no meu instagram que lá eu falo de marca à vontade é verdade aqui eu sou ruim deixa eu ver a Merenice Lopes fez uma pergunta a tinta do papel fotográfico sendo tóxica não contamina o bolo eu sempre passo chocolate atrás para não ter esse contato direto com o bolo perfeito gostei sim contamina sim por isso eu tô pedindo pra classificar Andréia mas isso aí eu posso estar errado mas tanto a tinta do papel de arroz do papel de arroz com papel fotográfico não é tinta comestível eu acho que não sei do papel fotográfico ser comestível ficou bom com essa bola embaixo do casal o que vocês acharam pessoal o que tu achou Andréia olha ou eu tiro a que tá perto do casal embaixo do casal porque o do casal tá pegando uma parte ali né é o que você acha olha o pessoal gostou o pessoal fica linda então gostaram é povo que manda povo que manda aqui nós não mandamos isso você viu que bolo é carinho gente é dedicação ó o David Ripeiro perguntou o recheio dura quanto tempo no congelador aí vai depender do seu recheio cada recheio que a gente ensina aqui no canal a gente fala né Andréia sim mas no geral David vai depender se mais coisas industrializadas tem a durar mais se vai fruta diminui bastante o se vai gelatina não se congela se vai gelatina não se congela tem tudo isso entendeu ó a Merenice falou que o do fotográfico não é comestível então por isso que eu peço pra passar o mas quem passa chocolate tá certíssimo mas é mais caro do que você passar a fita né Andréia é eu gosto a fita é bem higienizada que eu coloco tá ó a Mari tá perguntando quando que vai ter curso presencial sábado que vem é mas aqui na grande flanópolis e pra poucos alunos né Andréia sim só três alunos pra fora Andréia você tem previsão já de quando você vai voltar dar curso sim tenho previsão quando o corona acabar se o corona não acabar o governo deixa nem nós andar de avião é sabiam disso tenho muito respondido essa pergunta quando é que vem pra minha cidade dar curso quando o corona deixar gente a Tatiana Rodrigues falou assim dá pra usar emulsificante em bolos como de cenoura de milho eu não costumo usar nunca usei então eu prefiro me abster de responder do que falar besteira mas eu creio que dá sim só que fica parecendo sabe o que bolo de caixinha ah sim porque dá aquele gosto artificial bolo bolo de cenoura com emulsificante com gosto de cenoura de caixinha porque é isso que eles colocam a Luciana Lemos André ela confirmou aqui a informação da Merenice ela falou assim a tinta do papel fotográfico é diferente do papel arroz a tinta a tinta é tóxica sim sei disso porque meu irmão faz alguns então tá bom resolvido deixa eu ver mais perguntas do pessoal pessoal vocês já estão inscritos no canal pessoal pra participar da promoção vamos ver ah tá Tânia Ferracioli desculpa se não for essa pronúncia querida ela falou assim como suas bolinhas ficam tão vermelhas o que você usa na verdade essas bolinhas já vem pronta pra mim do papel arroz especial que é onde faz os toppers onde faz o papel arroz que eu uso vem tudo de Minas Gerais e vocês podem comprar pelo site eu acho não tô afirmando mas eu acho que elas são tingidas com tinta comestível e depois com pó na verdade acho que não tem pó não porque não tá nem grudando pó na minha mão ah é é a Aline falou que a pergunta dela é se você tá com saudade dela além de Curitiba além de Curitiba estou com saudade meu amor André bota uma pérola em cima do chaqueto povo que manda aqui ah é é o que o povo quer vamos ver vamos ver o que o pessoal respondeu olha quem apareceu aqui André ela falou assim cheguei atrasadíssima e fez uma doação de quatro Luciana Costa então se for ela ela tá em outra conta não então não é Luciana então não é Luciana porque ela tá é play in the kitchen brincando na cozinha seria em português pra você ver como é que o meu inglês tá tá bom é e o que tá escrito aqui no perfil dela eu não consigo identificar quem será que é quem será que é eu não lembro de ter lido outros comentários dela ou alguma coisa do tipo desse play in the kitchen mas de qualquer forma seja muito bem vinda seja muito bem vinda é ó vamos ver obrigado pela voação não podemos esquecer ah isso muito obrigado vamos ver o pessoal tá falando que coloca outros falando que não vamos lá pessoal coloca a pérola em cima coloca a pérola mas não vermelha pérola branca agora ah não vermelha é a Luciana Costa mesmo André a Luciana a gente já tinha falado mal dela mais cedo já veio camuflada veio camuflada dessa vez olha vamos lá o que vocês decidem ó pessoal tá mais no coloca ó o Newton se Borghese fez uma doação pro canal e mandou uma rosa pra você Andréia ô meu Deus que coisa linda obrigada meu querido isso aí Newton repreendo então estamos juntos e misturados sabia que teve alguns homens que em alguns momentos já falaram assim ah vocês falam só com as mulheres mas tem homem que assiste também ah é a gente sabe que vocês assistem estão protestando então estão protestando ah isso aí não pode protestar direitos iguais direitos iguais acho que no nosso canal é 8% 10% de homens 90% é mulher sim ó o pessoal falou pra colocar assim Andréia o pessoal falou olha aí a Poliana Colasso mandou um gifizinho aqui bem legal citou obrigado por ser você e fez uma doação de 20 reais pro canal muito obrigado Poliana meu coração não aguenta essas emoções fortes pessoal nós estamos é vendo né Andréia estudando bem a possibilidade de como fazer pra gente habilitar os membros do canal pra gente conseguir mandar os toppers por e-mail avisar por e-mail avisar as vezes promoções que estão rolando em outras mídias também né Andréia mandar uma vez na semana todos os vídeos que saíram com as receitas a gente vai disponibilizar isso pros membros então a gente tá estudando como fazer isso ainda mas vai ser um negócio bem legal né Andréia vai ser show de bola nós estamos pesquisando ainda né estamos pesquisando pra ser um negócio bem baratinho também pra ajudar no canal e pra gente pagar os custos com os e-mails porque a gente começou a perceber gente que tem muita gente que gosta de doar que é grato ao canal que aprendeu muita coisa no canal né até uma forma de nos incentivar tá sempre aqui não é verdade então tem muita gente falando Andréia a gente quer ser grato ao canal e a gente quer fazer doações e agora nós vamos fazer isso vai ser membro do canal vai ter um selozinho de membro toda vez que a pessoa comentar todo mundo vai saber que ela é membro as pessoas vão saber que ela é membro ah mas então eu não tenho condições ou mesmo eu não quero vou perder alguma coisa não você vai ter acesso a tudo que você tem hoje isso aí vai ser um extra pra outras pessoas até porque só o lance do e-mail Andréia a gente vai pagar duzentos e poucos reais por mês pra poder mandar o e-mail pra poder mandar o e-mail pra comunidade de pessoas que a gente vai habilitar o povo tá aguentando ainda Andréia? tá aguentando ainda aqui Andréia eles querem ver o resultado sabe o que eu vejo muito a questão da doação Andréia? mete aqui pra mim é muitas vezes é muita gente você é professora né e tem muita gente que às vezes não faz o curso com muito orgulho isso mas aprende aqui de graça e começa a ter o sustento da sua família posso contar uma historinha? conta vou mostrar você agora tá? vou ficar mais longe não pode colocar pertinho que eu quero contar a história eu quero que eles vejam passo a passo aqui pertinho eu quero contar essa historinha pode colocar pertinho mesmo tá isso aí eu vou aparecer então tá bom então vamos lá é alguns anos atrás cinco anos atrás né? eu fui pro Paraná fazia muitos anos que eu não ia e eu encontrei umas amigas minhas amigas da escola de quando eu tava na terceira série quarta série quanto tempo atrás? faz uns seis anos mais ou menos isso caraca foi eu tô enrolando gente asilo não não foi no asilo não e eu vou falar bem a verdade sabia que doeu meu coração? saber que todas elas tinham feito uma faculdade e o que mais me causou uma certa inveja mas é uma inveja boa não é uma inveja ruim sabe? é que eu parei pra pensar falei poxa todas elas se formaram fizeram faculdade olha que lindo ela tem as turmas dela são professoras e eu? o que que eu fiz na minha vida? hoje eu trabalho vendendo sapato no shopping não desmerecendo pelo amor de Deus não desmerecendo sai pra lá com mimimi é de quem trabalha em shopping estou muito grata ao shopping vou deixar bem claro eu trabalhei 14 anos mas me sabe tipo assim poxa eu falei por que que eu não estudei por que que eu não fiz uma faculdade, né? aí eu acho tão bonito ser professor eu falei eu acho tão bonito você ensinar as pessoas eu infelizmente não quis estudar pra que eu pudesse ensinar as pessoas olha que louco é fui pra lá e voltei e me expulsa a cabeça falei poxa vida, né? elas são professoras ensinam eu sou vendedora de sapatos mas tá bom é o que eu escolhi pra mim, né? só que nunca na minha vida eu ia sonhar que 4 anos depois desse desse episódio aí que eu tô contando pra vocês hoje eu seria professora é a vida é louca de bolos artísticos pelo país e em 4 anos eu já teria ministrado mais de 3 mil cursos para 3 mil pessoas diferentes consegue entender o que eu quero dizer gente? ou seja você que tá entrando na confeitaria agora tem muito pra acontecer na sua vida na confeitaria a confeitaria tem muitas alegrias pra te dar portanto se você está desanimado gente não desista da confeitaria ela pode te trazer alegrias que você nunca imagina ter na vida por exemplo foi na confeitaria que eu fui reconhecida ao meu trabalho será que você também não pode ser um dia reconhecido assim? o que achou André? olha ali muito legal talvez não te reconheçam como uma professora mas te reconheçam como a melhor boleira do bairro talvez te reconheçam como um artesã dos bolos talvez alguém chegue e pegue o seu bolo na sua porta e diga suas mãos são abençoadas por isso que eu continuo comprando o bolo com você entendeu pessoal? então eu quis contar essa historinha por que que eu quis contar? porque aconteceu isso comigo às vezes a gente eu tenho 42 anos graças a Deus bem vividos com um corpinho de 18 e às vezes a gente chega não vi na André não eu estava levando série até agora o corpinho de 18 eu me perdi ali continua às vezes você chega numa idade gente o meu público é um público dos 40 anos aí você se pergunta o que eu fiz da minha vida? o que eu fiz? eu não estudei eu não fiz uma carreira mas vocês já pensaram que a confeitaria pode trazer isso pra você? e com custo baixo? você viu você está assistindo essa live você está aprendendo não está? amanhã você pode ser uma confeiteira ou uma professora é só você se dedicar gente nada veio de graça pra mim nada 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 tudo foi muito suadinho sabe? quis no começo me aliar a grandes empresas da confeitaria eu ouvi muito não muito não queria dar curso em muita loja eles negavam negavam porque eu não tinha público porque eu não era conhecida vocês estão conseguindo me entender? então gente se você está nos 40 e pensando assim o que eu fiz da minha vida? ou nos 50 ou nos 60 ou nos 60 eu quero que você entenda uma coisa você está vivo? então nunca é tarde pra recomeçar e o que eu estou fazendo aqui é te ensinar a recomeçar quem sabe? né? quem sabe você não ame confeitaria? e faça disso o teu ganha-pão mas mais que um ganha-pão gente faça da confeitaria a sua o seu reconhecimento mas tem um não é reconhecimento que a gente chama e que profissionalmente você está bem como é que a gente fala? sua missão de vida não a sua não o Tom acho que saberia do que eu estou falando eu acho que eu sei o que realização a realização talvez você faça da confeitaria a sua realização profissional e eu sou a prova de que não é difícil hoje eu sou realizada como pessoa hoje eu sou realizada como mãe porque eu tive um filho e eu acho isso maravilhoso e hoje eu sou realizada como profissional não fiz faculdade talvez hoje não faria mais não faça faculdade é legal mas hoje eu não faria não faço mas me realizei como profissional olha que legal né? sabe que o povo gostou de ouvir isso André? gostou sim André você falou sobre a questão dos 3 mil alunos né? só que assim né mês passado por exemplo nós tivemos 1,4 milhões de visualizações no nosso canal do Youtube pessoas que estão ensinando né? no Facebook nós tivemos em torno de 5 milhões de visualizações então olha quantas pessoas nós alcançamos outra coisa você falou sobre os seus cursos nós lançamos o curso de bolo de pote em maio né? e eu lembro que uma das últimas pessoas a comprar a pessoa era do Japão André literalmente porque ela pagou no iene que converteu e aí me chamou a atenção então imagina o alcance que você teve né André? e aquele lance né? as vezes a pessoa está passando por esse momento de pensar o que eu fiz na minha vida ou está insatisfeito profissionalmente ou simplesmente está insatisfeito e você pode se vitimizar e chorar ou correr atrás né? ou o André ou as vezes até mesmo está numa profissão que não gosta que odeia é verdade as vezes ela ela viu que ela devia ter sido boleira desde o início que é o que ela gosta né? e não foi e hoje ela está tendo a oportunidade gente de aprender com a Deia com outros profissionais também não sou a única mas está aí podendo aprender com a gente entendeu gente? nunca é tarde para mudar de profissão nunca é tarde para ter relação eu ainda creio gente que eu tenho muita coisa para aprender mas também tenho muita coisa para ensinar é verdade e André você falou sobre fazer faculdade e tudo mais né? olha hoje a minha opinião sobre isso mudou um pouco sabe? porque assim eu acho que certas profissões é muito bacana você fazer uma faculdade certas profissões são pré-requisitos sei lá você ser médico você ser engenheiro você ser advogado faça uma faculdade se esse é o teu objetivo mas as vezes eu vejo até alguns amigos pessoais pô né? o pai ou a pessoa mesmo vai pagar 40 50 mil reais numa faculdade e termina a faculdade e vai trabalhar com outra coisa então não é só a faculdade não é a única forma de ensino o único caminho que você pode trilhar e isso que eu acho engraçado as vezes as pessoas pensam em pagar 50 mil reais numa faculdade só porque né? é uma faculdade não utiliza depois mas não quer pagar 500 não quer pagar mil reais em investir num curso de confeitaria se é realmente aquilo que ela gosta se é realmente aquilo que ela quer então assim pessoal a gente tem que focar no que a gente quer e no que a gente tem em retorno antes de eu trabalhar com o que eu trabalho hoje eu fazia engenharia sei lá se eu tivesse fechado a minha cabeça pra só fazer engenharia eu talvez me formasse engenheiro trabalharia numa empresa provavelmente não teria liberdade que eu tenho hoje a probabilidade de crescimento de realização pessoal assim como também de ganho financeiro né? o pessoal acha que é advogado e engenheiro que ganha bem olha pessoal na confeitaria você pode ganhar muito bem também claro que não é fácil mas você pode se você acha se você acha eu sei que eu tenho amigos advogados namorado do André advogada né? a esposa do Rafael da Rafinha é advogada meu bem se você acha que você tem concorrência vendendo o bolo você não tem noção a concorrência que um advogado tem chacoalhou uma árvore cai 10 né André cai 10 advogado entendeu gente? toda profissão tem os seus perrengues isso é normal 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 o que não é normal é desistir quando acontece um problema né? tem alguém aí ainda que eu acho que eu tô me prolongando demais pô nós estamos com 54 minutos de live agora que eu fui ver você acredita? quanto? 54 minutos de live você acredita? mas tem gente ainda? ah tem uns 3 pessoas aqui ainda que não saem que eles sentam aqui na cadeirinha e não vão embora tá pronto é isso aqui que eu queria ensinar você hoje e além de ensinar já batemos um papo cabeça olha aqui quer que eu tire essa bagunça aqui pra considerações finais? vamos fazer pode ser é vamos ver aqui o que o pessoal tá falando gente estamos no final da live mas por exemplo caso você fez alguma pergunta e passou pode perguntar agora que eu vou ler porque quando a Andréia tá fazendo um discurso bacana algo que realmente agrega eu não interrompo então as perguntas passam mesmo sim né vamos ver eu tô esperando alguma pergunta aqui que eu leio Thelma Regina qual o sorteio? nessa live não tem sorteio porque não chegou a mil pessoas mas tem um sorteio que tá rolando de um milhão de inscritos que vai ser um curso presencial com tudo pago ah a Jaqueline Rodrigues ela tá desde o começo da live mandando isso então vamos ler então vamos lá ideia manda um beijo pra Manu ela é minha mini boleira ama suas receitas e pratica bastante será que ela tá aí ainda? vai que ela votar mais? não ela tá porque ela mandou agora de novo Manu beijo Manu e aí ele falou assim vai fazer o curso com o Kelvin ah que legal Kelvin nosso aluno seu aluno né que lindo a Larisa Portela perguntou se são comestíveis as pérolas todas ela é uma balinha na verdade e é bem gostosinha a Thaís Rodrigues tá falando sobre compras de formas e o pão de ló qual a melhor altura de forma? 5 ou 10? 10 com certeza 10 então responde Thaís Lídia Santana como faço pra participar do sorteio? se inscreve no canal Lídia teu ruim não é corona fica tranquilo quer mais? ah esse aqui eu achei engraçado o nome do usuário do usuário sabe como é que é? uma noob em bolos uma o que? noob noob é uma gíria de jogo pra quando você é novo experiente que faz besteira assim quando vai fazer o negócio sabe? que é uma referência a newbie em inglês que é algo novo show show aí ele fez uma doação aqui pro canal e mandou uma carinha aqui achei engraçado ah bonitinho a foto é de um rapaz talvez seja um bonitinho vamos ver o que mais aqui perguntas o pessoal tá elogiando a Mari tá perguntando quando eu vou confeitar um bolo com rosas um dia quem sabe vou treinar ele gente vou treinar a live vamos ver Ana Lúcia de Carvalho Melo fez uma doação do canal e falou meu filho 11 anos eu acredito que seja isso está aqui dizendo que você sempre faz bolos incríveis poxa que legal muito obrigada ela não falou o nome do filho mas fica aí um beijão pra ele fica um beijão filho vamos colocar aqui vamos tirar vai lá e vamos colocar aqui prontinho podemos ir embora agora? podemos vamos ver acho que não tem mais pessoal não tá aparecendo pra mim aqui mais nenhuma pergunta tá mas por um acaso você tem uma pergunta pô André eu perguntei esse André é ruim ele não lê minha pergunta qualquer coisa do tipo vou te dar uma sugestão baixa um pouco mais André isso por favor todo dia mais ou menos às 14 horas né André no Instagram curso gordices da Deia Bolos André fica uma duas às vezes até três horas hoje eu me passei três horas respondendo perguntas gente três horas respondendo perguntas então se você tem uma dúvida que infelizmente a gente não te respondeu aqui vai no Instagram curso gordices da Deia Bolos durante a live que ela faz todo dia à tarde e pergunte que lá é mais chance dela te responder outra coisa é no store do meu Instagram aquela postagem que fica apenas 24 horas lá você vai saber aonde comprar esse topo de bolo aonde comprar a gente chama isso de silhueta esses pretinhos aonde comprar as pérolas aonde comprar o prato tudo tá no store do meu Instagram qual chantilly que eu usei tudo está no store do meu Instagram diariamente eu posto o que eu uso no store do Instagram se você não me segue fica aqui o convite curso gordices da Deia Bolos lá no Instagram e lá como é uma rede social de foto tem muita foto legal pra você que é boleiro às vezes sem inspiração se inspira um pouquinho nos meus bolos que eu sempre tento trazer tendências novas o que que tá bombando o que que a gente pode inovar na confeitaria eu tenho o prazer de te ensinar e te mostrar bolos que inspiram em vocês Andréia o que que você disse pra Sueli a Sueli falou assim vou fazer um boi erótico estou morrendo de vergonha o que que você que que você pode comentar sobre isso olha se você vai fazer um bolo erótico e está morrendo de vergonha é só você não postar é só entre você e o seu cliente outra coisa vou dar um conselho pra você nada puritano não sou puritana cada um aceita a encomenda que quer ok eu Andréia se não aceitasse uma encomenda de um bolo erótico seria até um desafio pra mim porque não é tão facinho assim de fazer eu simplesmente ficaria entre eu e o meu cliente eu não postaria nas redes sociais por que que eu não postaria porque normalmente as redes sociais como eu trabalho com muitas senhoras eu tenho muitos fãs mirins eu não gostaria que o meu fã mirim o filho de vocês entrasse no meu instagram ou nas minhas postagens e visse um órgão feminino ou um órgão masculino em formato de chocolate ou em formato de bolo gente é uma opinião da ideia ok tenho muito fã mirim não sou apuritana tenho muita criança que me segue tenho muitas senhoras muitas pessoas religiosas então eu não iria e não iria expor mas o cliente entrou pediu eu quero fazer entre eu e meu cliente se ele quiser fotografar e jogar na rede social dele tem problema nenhum que é na rede social dele eu prefiro eu prefiro prefiro eu André cuidar da consciência dos meus dos meus fãs dos meus clientes das pessoas que consomem os meus produtos que são as minhas não é verdade e assim eu já vi algumas postagens disso é um mimimi desgraçado pessoal é um mimimi tem muita gente que ri e leva no esportivo mas tem muita gente que não gosta e assim a gente que tem uma experiência com o público se cem pessoas te elogiar e uma te criticar você vai prestar atenção na crítica então pra sua paz de espírito e além de tudo isso que a Andréia falou não poste porque né você vai correr esse tipo de risco sim existe dois tipos de bolos que eu não faria não mostraria não mostraria é o bolo do erótico erótico e nem bolo religioso político talvez também não né Andréia não político até postaria pra dar uma pra dar uma graça postaria botaria um político no bolo não tem problema mas religioso eu não colocaria nem de religião e nem de sacanagem porque é verdade tem de sacanagem é bom né porque assim é muito íntimo acho que religião né vai lá que que alguém pede um bolo de Oxalá por exemplo espírita aí o meu público que é cristão que é cristão talvez sim eu não quero é mimimi eu quero amizade eu quero alegria eu quero passar conhecimento eu não quero é mimimi eu não quero tomar partido cada um tem a sua religião cada um tem os seus pedidos se você acha que você vai fazer uma pedra você quer um órgão masculino em cima do bolo aí cada um na minha rede social não faria não faria pra manter a paz com os meus seguidores show de bola Andréia show de bola vamos embora não tá de fim de bola né também não tô já tá já passamos gente a proposta inicial era fazer essas lives com 30 minutos nós estamos com 63 minutos já não tem live na quinta-feira também que já fizemos as duas de uma vez só quinta-feira é live faça e venda é faça e venda vamos falar de como cobrar que as pessoas tem muita dificuldade pô é um negócio muito legal pra ganhar dinheiro agora durante esse inverno né Andréia vamos fazer faça e venda show de bola Andréia manda um beijão aí um ego pro pessoal e vamos encerrar beijo 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 quero agradecer será que tem alguém que mora aqui na creme de Florianópolis vai lá no meu Instagram fala porque eu tô dando cursos começando os meus cursos aqui com turma de três alunos e agradecer também a floricultura água de rosas que é a floricultura que dessas lindas flores que eu acho que a flor embeleza qualquer ambiente tá bom beijo criança muito boa noite sucesso e saúde pra família de vocês